Música Música Maquillaje a granel Gozaba diario Y vendía su piel A precio caro Y de las 8 a las 10 En una esquina Era joven y fiel Era rosa Y espina Y se llamaba no sé Nunca lo supe Nunca le pregunté Nunca dispuse Su tiempo y su piel Era un mocoso Y tan solo le miré De pozo en pozo Y era un pajarillo De blanca sala De balcón en balcón De plaza en plaza Vendedora de amor Ofrecedora Para el mejor post De su tonada Música Cinco inviernos passaram E aí seguia a mesma hora de ayer A mesma esquina era jovem e fiel E ainda tinha a rosa de sua pele E mais grande a espina e sonreia ao passar De os mirones abaixo daquele farol Noche tras noite, mentira e se cerra Llevaron presa e cantou sua canção Tras de la reja era um pajarinho De blanca sala, de balcão em balcão De plaza em plaza, de dora de amor Ofrecedora para a melhor posição De sua tonada Ai, quedamos com essa manquinha E aí seguimos E aí E aí E aí